São José dos Campos também entrou na disputa no dia do desafio. Essa é a vigésima edição desta maratona de atividades. E a Câmara de Vereadores convocou seus servidores para entrar nesta disputa. E o povo está aqui no hall da Câmara, animado e se exercitando. Todo mundo unindo forças para vencer a cidade concorrente. Neste ano, São José dos Campos concorre com São José do Rio Preto. No ano passado foram 36 mil participantes. E vou conversar com uma das participantes do evento. Professora Maria do Carmo, como é participar deste evento todo ano, professora? Este evento foi iniciado no Canadá por volta de 1980. Com o intuito de trazer atividade física a todas as pessoas. Com uma maneira de fazer uma disputa entre uma cidade e a outra. Incentivando mais as pessoas a adquirirem este hábito que é muito bom para a saúde. E o bom é que gera também saúde, né? Gera saúde também. Nós vamos também conversar com uma outra participante. Ela é servidora aqui na Câmara. Silvana Maia. Silvana, como é participar aqui do dia do desafio? Nossa, está muito legal. Isso é um incentivo, né? Para a gente que às vezes esquece de fazer um exercício físico. Não tem tempo, tipo uma academia. Aí você olha isso aqui e fala, pô, eu preciso. E vale a pena parar aí o dia para fazer as atividades, né? Com certeza. Vale muito a pena. A gente deveria parar todos os dias, mas como hoje é um dia especial... Vamos lá então, continuar o desafio, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto